PENSO EM FICAR QUIETO UM POQUINH LÁ NO MEIO DO SOM PEÇO SALAM ALEI COM CARIMH BENÇÃO AXÉ XALOM PASSO DEVAGARINHO O CAMINHO QUE VAI DE TOM A TOM POSSO FICAR PENSANDO NO QUE É BOM VEJO UMA TRILHA CLARA PRO MEU BRASIL APESAR DA DOR VERTIGEM VISIONÁRIA QUE NÃO CARECE DE SEGUIDOR NU COM A MINHA MÚSICA FORA ISSO SOMENTE AMOR VIZUMBRO CERTAS COISAS DE ONDE ESTOU VIZUMBRO CERTAS COISAS 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 VIZUMBRO CERTAS COISAS